O sábio cedo de manhã, com o vento a me soprar Os pássaros me guiam, caminho sem parar O sol nascente me aquece, no horizonte vou achar Um destino que me espera, vou seguir sem hesitar O mundo é meu agora, a vida vou abraçar De braços sempre abertos, nessa estrada vou chegar Entre vales e montanhas, com passos firmes vou andar Nada pode me deter, minha força vai gritar No silêncio encontro paz, em cada curva vou sonhar O futuro é meu aliado, e o presente vou amar O mundo é meu agora, a vida vou abraçar De braços sempre abertos, nessa estrada vou chegar Entre vales e montanhas, com passos firmes vou andar Nada pode me deter, minha força vai gritar Entre vales e montanhas, com passos firmes vou andar Nada pode me deter, minha força vai gritar No silêncio encontro paz, em cada curva vou sonhar O futuro é meu aliado, e o presente vou amar No silêncio encontro paz, em cada curva vou sonhar O futuro é meu aliado, e o presente vou amar Obrigado!